Olá bom dia aí você que tá vendo nosso vídeo aí muito obrigado aí tá um abraço aí ó inscreva-se aqui nosso canal aqui clicando no link aqui ó se inscrever tá receba notícias aí atualizadas dos nossos produtos tá essa aqui é uma carga de 500 watts tá ó com uma amostra de sinal aqui para medir aqui liga instrumentos né uma saída é maior que 30 db tá aqui vai com conector hf mas o padrão é n tá sequência de exigência de um cliente nosso aqui uma curva de teste aqui do da carga tá e é isso aí ó produtos de alta qualidade tá feito para uso contínuo tá ligar aqui ó soltar aqui nessa curva que vai cair fora né ó o medidor né tá sendo fora é isso aí ó produto robusto contínuo tá tem 73 milímetros de altura conector BNC com amostra de sinal conector hf exigência do cliente aqui tá produto de alta qualidade aqui ó feito para durar tá e com garantia tá produto nacional gerando empregos aqui no Brasil desenvolve para nossa engenharia aqui gente um abraço aí muito obrigado aí espero que tenha gostado aí e até a próxima tá algum comentário pode deixar aqui alguma pergunta de comentário aqui críticas para evolução né ninguém é perfeito é sempre sujeito algumas falhas e erros aí um abraço a todos aí muito obrigado por ouvir nosso vídeo aí tá e até a próxima aí valeu muito obrigado tchau tchau E aí E aí E aí